Sara Daluza é coordenadora do Serviço de Família Acolhedora em Pato Branco e explica que quem tem o interesse em fazer parte do programa precisa se apressar. O prazo para inscrições está chegando ao fim. Estamos ainda com as inscrições abertas para o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Nós vamos realizar a formação das famílias acolhedoras a partir da próxima segunda-feira. A formação é um curso que essas famílias precisam realizar, que é obrigatório para as famílias que querem realmente ser família acolhedora. Então nós estamos fazendo essa divulgação, pedindo que as pessoas que têm esse interesse nos procurem essa semana ou no mais tardar na segunda-feira para que já possam fazer esse ciclo desse curso de formação. O acolhimento familiar é uma medida protetiva temporária a crianças e adolescentes. Para fazer parte do programa Família Acolhedora, precisa atender alguns critérios. Não tem uma composição familiar que seja obrigatória, né? Então precisa ser apenas uma pessoa maior de 21 anos, né? Não pode ter nenhum envolvimento com ato infracional, né? Algum antecedente criminal. Precisa também apresentar documentação de saúde, boa saúde física e saúde mental. Não estar habilitado para o processo de adoção, né? Na verdade não pode ter interesse em adotar. E precisa morar aqui no município de Pato Branco há pelo menos dois anos. Os selecionados para o serviço terão orientações e receberão visitas. A partir do momento que a família sinaliza o interesse, ela precisa se cadastrar com a gente, né? Então ela precisa passar por uma entrevista com a assistente social, psicóloga. Nós fazemos a visita domiciliar para conhecer as condições da residência. Então a família vai ser avaliada para ver se ela tem o perfil, cumpre os requisitos para ser uma família acolhedora. Atenção para os endereços das inscrições. A pessoa que tem interesse em fazer a inscrição pode nos procurar na Secretaria de Assistência Social ou também aqui no nosso novo endereço, na rua Tamoio 873, no centro, né? Que também é um endereço fácil de achar. E as pessoas também podem se cadastrar através das redes sociais do município. Tanto no Instagram quanto no Facebook, o link que a pessoa tem acesso a um formulário e pode fazer o cadastro. Ou então, até no Instagram da Secretaria de Assistência Social, a gente também divulgou esse link que a pessoa faz o cadastro e a gente entra em contato.